E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um solo, money glitch, duplicar carros, de luxo ou moto MK2? Bora lá então pessoal! Esse glitch é muito fácil, a primeira coisa que você vai fazer é ir para uma sessão pública. Na sessão pública, nos vídeos anteriores, eu ia até o limbo apenas para mostrar para vocês que eu morria e que quando eu ia até o criador e do criador para uma sessão apenas por convite, não morria mais. Então pessoal, você não precisa fazer isso, era apenas teste, basta você entrar na sessão pública, da sessão pública, ir no criador e do criador ir para uma sessão apenas por convite. Como eu vou fazer agora e mostrar para vocês. Então, eu não vou lá pegar a moto opressor MK2 ou de luxo, sair lá fora e ir até o limbo, mostrar para vocês que eu vou morrer, para depois ir para uma sessão apenas por convite. Combinado pessoal? Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem! Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário Hunter's Clan 2, link na descrição. Lembrando, toda sexta-feira, a partir das 20 horas, live no canal pessoal. 4 horas de live para a gente ganhar dinheiro, RP e jogar junto. Então vamos lá, sessão pública, vou para o criador, do criador vou para uma sessão apenas por convite. Assim que aparecer o menuzinho do criador, eu vou apertar o botão Options, agora, GTA Online, jogar GTA Online, sessão apenas por convite. Fazendo isso, você não morre no limbo de jeito nenhum. Outra coisa muito importante que você precisa saber. Eu já disse em outros vídeos que só duplique o carro original, o AMK2 original, tunada no máximo, se você quiser fazer várias duplicações e as cópias terem valor de venda. Porém, pessoal, use o RH8, carro gratuito. O carro que você vai substituir pelas cópias tem que ser o RH8. Por quê? Se você usar um outro veículo, um super, um veículo que você não quer mais, ou um carro de rua que você colocou na sua garagem, ele só terá valor de venda se for low rider. Lembra que no Glitch duplical Elege Retro personalizado, as cópias tem um valor de venda igualzinho do original? Isso não quer dizer que o Deluxe MK2 vai ter valor de venda igual ao original, não. Não é isso. Quer dizer o seguinte, que você vai conseguir vender as cópias porque você utilizou o carro para perder, para ser substituído, o RH8. Por isso que eu sempre uso o RH8. Então, use só o RH8, duplique a moto original ou o Deluxe original, tunado no máximo, que todas as suas cópias terão valor de venda. Deu para entender, pessoal? Simples assim. Então, ó, tem um RH8 aqui. Eu vou utilizar esse RH8, a placa dele, que vai passar para o carro duplicado. Veja a placa do RH8, 927 ao final. Sai com ele lá fora. Lembrando, utilize apenas o RH8 carro gratuito. Vou pegar um carro de rua, me afastar desse veículo. Depois, vou ligar para o mecânico e vou solicitar o veículo que eu quero duplicar, o Deluxe. Meu Deluxe, tunado no máximo. O método é igualzinho para a moto opressor MK2. Da mesma forma, pessoal. Relembrando, então, se você estava tendo problema, duplicava e aí o veículo aparecia, aquela mensagem na hora de vender. Não pode vender acima, só aceitamos veículos até 50 mil, uma coisa assim. Ou você não duplicou o Deluxe original, a moto MK2 original, ou não utilizou o carro RH8. Eu vou marcar aí no mapa a localização que nós vamos no Limbo. Nesse ponto aqui, que não está dando problema. No outro, está dando alguns problemas. Pego o Deluxe. Vou entrar no Limbo. Aperto o X, conto 1, 2, 3. Aperto o X novamente. O X é para desligar o motor. 1, 2, 3. X para ligar o motor. Vou pelo Limbo por baixo das ruas. Observem aí no minimapa. Quando eu chegar lá no ponto que eu marquei, eu vou ficar rodeando aquele ponto até o carro ficar parado. A mesma coisa você faz com a MK2. Vai rodeando o ponto. Vejam os matinhos lá em cima. Observe se você viu os matinhos, ou seja, aí você está em uma boa altitude dentro do Limbo. Vai deixando o carro aqui parado. Até ele bater ou ficar totalmente parado. Ficou parado assim? Uma auto MK2 aconteceu a mesma coisa? Movimenta um pouco. Só um pouco. Vai movimentando devagar. Até ele dar uma bugada e bater mesmo. Movimenta devagar. Estou movimentando. Bem devagar. O carro está parado e eu fico movimentando. Aí. Vai dessa tela preta. Eu vou aparecer fora. Já com o carro. Fora do Limbo. E ele pega a placa nova agora. Olha que demais pessoal. Para salvar é só voltar com esse carro na mesma garagem que você pegou o carro gratuito. Se você quiser, você pode salvar no COM também. Se você tiver o COM. Você pode ter apenas uma garagem, pode ser qualquer garagem lá dentro. Pode ter vários carros gratuitos e um de luxo. Então você não precisa de muita coisa para conseguir fazer essa duplicação. Agora, se você tiver um COM e quiser salvar no COM, salve no COM. E para quem, quando entrava na garagem, o carro virava RH8, salve no COM. Se o COM estiver cheio, o carro que estava aqui vai para a vaga do carro gratuito. Beleza pessoal? Está aí. Agora eu vou mostrar para vocês que esse carro tem valor de venda. O meu tem aproximadamente o valor de venda de 200 mil dólares. Mas tem uma variação na tunagem que vai de 200 mil a 340 mil dólares. É que as minhas tunagens têm valor promocional sempre. Então é mais barato para mim. Vou levar ele na Los Santos, que é do lado. E vou mostrar para vocês que você vai conseguir vender a cópia sem nenhum problema. Por quê? Duplicamos o carro original tunado no máximo e usamos o RH8. Pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Veja o valor de venda. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal!